No sábado, dia 9 de outubro, o príncipe D. Antônio de Orleans e Bragança, bisneto da princesa Isabel e terceiro na linha sucessória ao trono brasileiro, recebeu em sua residência no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, o doutor Guilherme de Faria Nicastro, presidente da Juventude Monárquica do Brasil e voluntário da Pró-Monarquia, Casa Imperial do Brasil. Parabéns ao doutor Nicastro, que está sempre lutando pela monarquia. Mas o início da Juventude Monárquica aconteceu com Jean Tamazato, Marcos Ferrari e tantos outros, que, em 1995, começou a divulgação da monarquia na internet, não só nas redes sociais, como a criação do primeiro site da Pró-Monarquia. Parabéns ao doutor Nicastro, presidente da Juventude Monárquica do Brasil.